Hum, infelizmente a música brasileira, a música do Amazonas, a música da floresta amazônica está um pouco mais triste esse fim de semana. Faleceu o líder, vocalista, cantor da banda Carrapicho, sucesso com Tiqui Tiquitá, Zezinho Corrêa morre vítima da Covid-19. Quer saber um pouco mais? Então já vai deixando sua mensagem, curte o vídeo, comenta, compartilha, deixa seu recado, bloco social começando. Oi gente, pois é, a música brasileira, a música de Manaus, a música da floresta amazônica está realmente um pouco mais triste. Morreu nesse sábado 6, o cantor Zezinho Corrêa. Ele era líder da banda Carrapicho. Estava internado em um hospital particular em Manaus, capital do Amazonas, após testar positivo para a Covid-19. O cantor ficou famoso nos anos 1990 com o hit Tiqui Tiquitá com o grupo Carrapicho. Com o agravamento da infecção ocasionada pela doença, o cantor chegou a ser entubado e também sofreu uma traqueostomia. Zezinho Corrêa foi internado com Covid-19, dia 5 de janeiro, após sentir febres e dores no corpo no dia anterior. Na unidade de saúde, ele recebeu medicação e fez fisioterapia pulmonar. No dia 7, foi transferido para um leito de UTI de um hospital particular de Manaus, para dar continuidade ao tratamento. O cantor fez sucesso na Europa e Brasil nos anos 90, início dos anos 2000, com o hit Tiqui Tiquitá. No dia 28 de dezembro, o cantor participou de um lançamento de um livro em homenagem à sua carreira. A solenidade ocorreu no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Atualmente, ele trabalhava como assessor de projetos sociais do Sesc em Amazonas. Bom, mas muita gente lembra do Zezinho, nas tardes de domingo, com participações principalmente no Domingo Legal do Gugu. Final dos anos 90, início dos anos 2000, se tornou uma febre aqui no Brasil, cantar a música, dançar as músicas do grupo Carrapicho. O grupo fez turnês por vários lugares do mundo e Zezinho é considerado a imagem, uma das imagens do povo de Manaus, da miscigenação que é o povo da floresta brasileira e sua alegria. É com saudade que a gente termine esse vídeo. Que Zezinho descanse em paz.